Ah, pela mussarela! Isso é tão difícil! Ei, Semi, você juntou tudo? Você quer colocar no sótão? Não sei! É tão difícil me separar das minhas coisas! Este cofrinho me lembra da primeira vez que tentei economizar dinheiro pra comprar um presente pra você! Parece que aqui ainda tem várias moedas. Confira mais tarde. Oh, esta embalagem me lembra o chocolate mais delicioso que já comi. Ah, agora eu sei quem comeu meu chocolate na semana passada. Não encontrei e tive que comprar uma barra nova. Pela rosquinha, Su! O que você tá pensando? Já faz tanto tempo! Esse carinha me lembra da minha vontade de me tornar um super-herói. Bem, ele voa bem. O que mais você tem aí nessa caixa? Muitas coisas. Vamos ver. Mas este é um problema. Não sei o que fazer com ele. Bem, eu sei. Eu tenho uma ótima ideia de como usá-lo. E não precisa colocá-lo no sótão. Talvez haja um uso para as outras coisas também. Espere por mim aqui, meu tesouro. Ei, pessoal. Hoje vamos fazer uma máscara interessante usando o spinner do Sam. Primeiro temos que desenhar um sol com raios. Sam, você vai me ajudar? Claro, Su! Eu sou um grande desenhista. Pela mussarela. Aqui. Um sol pra você. O que você vai fazer com isso? Vamos recortá-lo. Tome cuidado. Esta ferramenta é muito afiada. Neste caso, eu sei exatamente o que fazer. Vou me esconder deste estilete. Tudo bem, Sam. Pronto. Agora, as outras peças da nossa máscara. Precisamos de um sol sem raios, mas com um rosto. Sam, o que é isso? Esta é a minha medalha de bravura do governante de Tibidaba. Eu salvei do dragão. Sério? Estava na sua caixa? Devemos pendurá-la em um lugar de destaque. Não estou acostumado a me gabar das minhas vitórias. Eu sou muito modesto. Sam, atenção. Cuidado onde pisa. Você pode se machucar. Obrigado, Su. Olhe pra mim. Eu sou muito cuidadosa usando ferramentas afiadas. Aqui vamos nós. Su, eu te ajudo. Eu trouxe meu kit pra cuidar de você. Cadê? Não isso, não isso. Como pude perder? Pare. Eu não preciso de lixo na mesa. Eu não estou ferida. Ufa! Encontrei o remédio perfeito. Você precisa disso e disso. Ai, meu cheddar. Bem, você está certo. Estava procurando este lenço na semana passada. Um coquetel? O que mais tem no seu kit? Nada de interessante. Algumas pílulas curativos. Não precisa verificar. Entendi. Eu terminei o sol e agora precisamos de uma lua. Lua? Pra quê? Eu pensei que íamos fazer uma máscara de sol. É a minha pequena surpresa. Teremos uma máscara de sol e lua de Five Nights at Freddy's. Ou a máscara da auxiliar da creche. Ah, eu lembro. Não faça, lua. Seja mais gentil. Sammy, calma. Sem a lua não dá pra finalizar. Eu tenho medo da auxiliar de creche e do lado escuro. Eles são tão agressivos. Sammy, eu sou uma máscara. Não vai te machucar ou levá-lo a lugar algum. Terei que limpar tudo para que eles não me castiguem. Sammy, eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar. Veja, é apenas papelão. Vamos ver. Aham. Ah, você está certa. Ai, meu cheddar. O papelão não pode ganhar vida. Ufa! Estou feliz que você conseguiu. Agora preciso da sua ajuda com essas tintas spray. Ok. Eu vou fazer a máscara mais bonita e gentil de todos os tempos. Vermelho, laranja, amarelo, rosa. Uma nova música pra cantar. Você é o meu cantor favorito. Vou limpar você. Ou melhor, faça você mesmo. Aqui está. Peguei. Pessoal, olhem. O Sammy pintou todos os pedaços e... Conheça o maior desenhista e artista de todos os tempos. Eu. Sammy, o que você está fazendo? O quê? Onde conseguiu isso? Deixa pra lá. Eu vim proteger as pessoas dos animatrônicos. Muito interessante. Como você vai fazer isso, guerreiro? Vou desenhar uma cruz. Isso mostra que nenhum animatrônico é bem-vindo. Sammy, eu agradeço por se importar conosco, mas os animatrônicos estão apenas no jogo. Mas se eles saírem, virão até nós e... Ah! Os animatrônicos estão aqui! Sol, corre! Era Sol Cavalete! Acalme-se e volte aqui. Então, nossos rostos de Sol e Lua precisam de olhos. O que acha? Mas antes disso, precisamos aquecer um pouco o nosso material. Cuidado, é muito quente. A propósito, onde está o Sammy? Espero não ter que procurá-lo no guarda-roupa de novo. E o segundo? Ah! Então, que tamanho devem ser esses olhos? Hum, acho que eu sei. Aqui vamos nós. Hum, que som é esse? Sol, Sam! Eu estou assistindo monstros. Ai, meu cheddar! Eu não acho que os monstros tenham medo de guitarra. Mas estou feliz que você não está se escondendo no armário. Mas vamos voltar ao trabalho. Vamos fazer os dentes. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que isso é suficiente. Agora vamos cortá-los. Aqui vamos nós. Sammy, o quê? A minha máscara não terá dentes. Eu não quero que ela me morda mais tarde, não, não. Sammy, devolva os dentes e me traga cola, por favor. Preciso terminar o rosto. Ai, meu cheddar, se o rosto morder você, não diga que eu não avisei. Sammy, ninguém vai me morder, eu prometo. Nós faremos uma máscara gentil. Então, temos todas as peças. Agora vamos juntar tudo. Sam, eu pareço auxiliar da creche. Você está com medo de mim? Claro, Sammy. Você vai assustar todos com essa máscara. Devolva. Ah, minha nossa, eu sou o slime mais forte e poderoso do mundo. Proteja-se, auxiliar da creche. Eu vou derrotá-lo. Ai, meu cheddar. Está na hora de uma batalha. Meu cavaleiro, você precisa de um capacete. Mas eu não tenho escudo pra você. Ei, quem é pra galos? Cadê? Tenho certeza que coloquei o spinner na mesa. Depois fui fazer a máscara. Eu estava conversando com Sammy. É claro. Sammy, traga o spinner de volta. E aí? Eu estava apenas brincando com o meu spinner. Sammy, eu preciso do spinner pra máscara. Ok. Se queremos que a máscara gire, precisamos do spinner. Por que você quebrou esse palito? Acho que vou colar. Não, Sammy. Esses três bastões curtos irão segurar tudo junto. Vamos colocá-los aqui, certo? Então precisamos fazer aberturas. Você está certo. Eu já fiz isso. Confira. Su, você errou. Precisamos de três, não quatro. Por que você fez aquela outra? Para o nariz. Caso contrário, não será muito confortável usar a máscara. Quase esqueci de uma coisa. Já volto. Interessante. Onde eu poderia ir com uma máscara inacabada? Agora devemos prender os palitos com cola. Ah, socorro! Eu estava procurando uma imagem e me pegaram. Sammy, vem aqui. Por que você precisa disso? Você não entende? Isso é tão lindo e brilhante, assim como eu. Obrigado. Ok, não quero discutir. Eu vou prender os bastões no sol. E enquanto Sammy está procurando a imagem, não poderá me roubar mais nada. Vamos colocar os palitos aqui, firmes o suficiente para segurar as partes da máscara. Um pouco de cola nos ajudará a proteger nossa obra. Aqui está. Essa parte do spinner gira livremente. Achei! Eu quero que você veja essa imagem. Olhe! O que temos aqui? E como isso está conectado ao nosso trabalho? São os cavalos de Hélio, o deus do sol na Grécia Antiga. Essa é a carruagem dele. Nenhum outro deus poderia lidar ou até mesmo chegar até ele. E este é o próprio Hélio, certo? Ele é meio jovem aqui. Não, ele é o faetonte, o filho do Hélio. Bum! É uma história muito triste. Ah, eu já li sobre isso há alguns anos. Agora você vê como o sol pode ser perigoso. Eu sei, mas prometo ser muito cuidadosa. Ninguém pode me machucar. Eu não tenho medo do sol, porque eu sempre tenho protetor solar comigo. Brincadeira. Falando sobre a máscara, agora eu quero fazer um tipo de airbag para o rosto. Não quero sentir coceira no nariz com papelão e pauzinhos, não é? Pode ficar ainda mais suave. Aqui vamos nós. Agora precisamos fazer um suporte para a cabeça. Vamos pegar... Minha nossa, esse balanço é pra mim! Segure firme, não quero cair. Sam, isso não é um balanço. É uma faixa de borracha para o suporte da cabeça. Como assim? Então, se você não se importa, vou pegar. Preciso muito disso. Ok, eu vou fazer uma dobra deste lado. Hop! E vou checar mais tarde o que você está fazendo, Sam. Eu só espero que não faça um rato para colocar na minha bolsa como da última vez. Vamos fazer tudo para garantir que a máscara não caia. Aqui vamos nós. Su, confira! Eu fiz a varinha mágica. Você pode fazer um desejo. Pã, pã, pã! Sam, cuidado! Tem muita coisa sobre a mesa. Cuide onde pisa. O que você quer que eu realize? Eu vou te provar que estou mágico. Bem, eu quero que você faça um grande bolo para nós dois agora. Deixe-me tentar. Um, dois, três... Ou não, não funcionou. Espere, eu já volto. Ok, entendi. Enquanto você soluciona a sua mágica, eu vou finalizar a máscara. E a parte de trás está feita. Agora precisamos fazer várias coisas com a parte da frente. Onde tem um ímã? Sam, eu mudei de desejo. Eu preciso de um ímã. Traga-o, por favor. Eu disse que são mágico. Aqui está. Vamos colar o ímã aqui para que as faces do Sol e da Lua permaneçam no lugar. Vamos ver. A cara está um pouco pesada e vai ficar mais. Já que o ímã atrai coisas de metal. Então não use a máscara perto da minha bolsa. Caso contrário, perderei minhas chaves. Olha só. Confira. Tudo funciona. E fomos nós que fizemos. Quem vai usar a máscara do Sol e da Lua? Como você pode perguntar? Óbvio que serei eu. O Sol e do Sol e do Sol e do Sol e do Sol. Sam, o que acha da nossa nova obra de arte? Ah, é um pouco assustadora. Mas eu gosto do jeito que gira. Upa! Eu também. Veja, seu Spinner encontrou seu lugar, como eu disse. Ah, talvez possamos encontrar um uso para outras coisas também. Por onde eu devo começar? Talvez com esse regador? Ou aquele tambor? Ou... A luz está apagando. É hora de dormir! Sam! Quem desligou as luzes? Socorro! Me ajude! Sam, espere! Sou só eu! Foi uma brincadeira! Sam, volte! Me desculpem, pessoal. Preciso pegar o Sam antes que ele chegue ao Polo Norte. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto